2012, 21 de abril Homens, mulheres, crianças, pais de família ou não Todos estão na rua, exigindo o fim da corrupção Um movimento civilizado, um movimento pacífico Um movimento digno de verdadeiros brasileiros que não aguentam mais viver com tanta canalice e tanta corrupção O país foi tomado por bandidos e ninguém aguenta mais A população sai às ruas em 70 cidades A gente está em São Paulo E a marcha contra a corrupção em São Paulo acontece de maneira exemplar Cada um com suas reclamações Alguns reclamam da violência Muitas vezes perderam parentes Perderam amigos Outros reclamam do salário Normal num país que paga tanto para deputados, senadores e tão pouco para professores É parceiro Nesse Brasil desigual O que existe mesmo É uma casta de vagabundos Agarrados em Brasília Assim como parasitas nos seus hospedeiros E eles vão sugando toda a energia de um país E vão conseguir destruir a nação Mas para isso existe essa gente Brava gente brasileira E a gente junta, irmão A gente é muito forte E a gente não vai permitir que vagabundo nos culpem o país Essa é a nossa casa É a nossa nação E se eles não saírem de lá por bem Se não forem julgados Infelizmente a gente vai ter que pedir intervenção Apesar da mídia corporativa não falar Eu acho que ficou clara a vontade do povo E a institucionalização da corrupção no Brasil O que é que é que é o mentalão O que é que a gente quer O que é que é o mentalão A gente não quer essa ideia E a corrupção dos todos Estou revoltada Eu quero marcha contra o mentalero Quero o mentalero E quero que a gente tenha na cadeira E é muito importante Para um pedido A corrupção do PT E a institucionalização da corrupção no Brasil Que foi feita pelo PT Não dá para eu falar de corrupção sem falar do PT Não dá Não, por que é que falam do Parleio? Porque não E o pensalão Pensalão é PT Então a gente está julgando Se está julgando de pensaleiro Tem que falar de PT Tem que falar contra o PT Com certeza Então a gente está julgando de pensaleiro Não, por que é que falam do PT Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos, a fome, em grandes plantações Pelas ruas, marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Assaltados, armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis nos ensinam Uma antiga missão de morrer pela pátria Para, 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 para Você já vai falar Antes, eu gostaria que todos reparassem No rapaz de camisa vermelha do lado esquerdo Reparem que nesse momento A manifestação acaba E começa uma outra manifestação Hoje, galera, eu estou aqui na Paulista No manifesto contra a corrupção Encontrei aqui um dos flogueiros Que é o Márcio de Milo, Daniel Praga E o recado é esse, galera Parece que finalmente o povo está acordando O recado é que hoje é o seguinte O povo acordou, o povo decidiu Ou para a roubalheira ou paramos o Brasil É isso aí, é verdade Obrigado, valeu Boa, 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 boa Valeu, valeu Aí você corta Sim, Daniel, ele vai falar Ele vai falar como funciona a cabeça Dos agentes infiltrados Para poder macular Ofuscar a imagem de um evento legítimo Da população brasileira Então, cara, é o seguinte Opa, cuidado, cuidado É o seguinte, cara Acho que isso daqui é um carnaval, na verdade Porque protesto de verdade Se tranca todas as ruas Isso é um protesto de verdade Protesto de verdade é quando você bate no bolso É quando você mostra que você está indignado E tranca as ruas Nem que seja 10, 20 minutinhos Até a polícia apontar a arma e falar Ou sai daí ou leva bala O que está acontecendo aqui é carnaval Porque tem um carro de som, certo? De algum sindicato comprado O carro de som vai E o povo vai na frente fazendo Vai atrás fazendo festa Isso é ridículo Protesto de verdade Tinha que parar a paulista Tinha que todo mundo sentar Todo mundo fica lá 20, 10 minutos Para provocar mesmo Porque isso daqui É um dos muitos que eu já participei Que vai ir e voltar Parar Falar umas coisas bonitinhas Todo mundo vai estar com o ego inflado Falar Caramba, eu ajudei Eu buzinei Eu gritei Mas não vai ajudar de porcaria nenhuma Eu acho que isso daqui é palhaçada O que deveria fazer mesmo É ação direta É mostrar que a gente está indignado Porque o que está acontecendo aqui É brincadeira É um carnaval fora de época É só isso O rapazinho aí agora Vai começar o seu trabalho Mais de 300 vagabundos Vão tomar as ruas Afim de conseguir seu confronto com a polícia Tudo orquestrado e tudo armado Para que amanhã nos jornais A notícia seja Que aquele evento legítimo De 15 mil pessoas Teve confronto com a polícia O que é mentira Atenção 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 Que eu vou falar Vocês tiveram a oportunidade De demonstrar a democracia Agora Vamos respeitar Porque está na hora Para a gente sair daqui E disfarçar para o outro lado É isso aí Que é buzina Vão passar 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 Vou passar É protesto, isso aqui não é carnaval, isso aqui é protesto, estamos lutando pelos direitos deles também Porque os fardados ali, eles são um cão do estado, eles são roubados mais que a gente Porque além de serem roubados, eles são iludidos e ferem aqueles que protegem eles, todo dia Porque a população age muito mais com a polícia nesse país, a população age muito mais Então a gente pode protestar enquanto estiver na zona de conforto deles, a gente pode protestar enquanto não incomoda Eles acham que passeio, protesto é passeio, protesto não é passeio, protesto é protesto Só por criar o significado do dicionário, tá logo que significa protesto Seu desejo é uma ordem Postulista final da Fuga! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL